O meu avô Alberto Borghetti, que era remador do Flamengo, jogava no Fluminense também, com outros amigos, eram todos amigos, estudavam em faculdade, alguns médicos, o avô dele era contador, e eram amigos, pode se crer, ele era o capitão do time, queriam tirar ele como capitão, e capitão do time na época era quase o dono do time. Desde pequeno, sou tricolor e sempre tive isso com muito orgulho, de ouvir que o seu avô jogou primeiro o Fla-Flu e toda a história que aconteceu, e na hora do racha que teve para a criação do Flamengo, o Fluminense ficou sem time, porque saíram nove, acho que nove ao todo, sete de efetivamente quem jogava, que tinha sido campeão no ano anterior, enfim, que no Rio já era, que o Fluminense sempre foi um clube de futebol, até hoje é Fluminense futebol clube, não mudou, a tradição continua ali. O Flamengo, que na época praticamente não tinha futebol, parece que havia um pequeno mal-estar entre remar um time e jogar futebol em outro, não havia essa rivalidade hoje que existe, era coisa de rapaz, né? A gente tem que pensar que era outro tempo, era outro tempo, era outro mundo, o esporte era outro, a gente não tinha a Copa do Mundo, então futebol era outra coisa. O próprio Fluminense teve que ter um recomeço e fez um catô, gente no clube, que jogava bola, né? Para poder participar, participando dos campeonatos, enfim, e representar o Fluminense. E ele foi um dos escolhidos, foi jogar, jogou como zagueiro, né? Durante maio de 2012 até outubro de 2013. Primeiro que o Fla-Flu ganharam, mesmo com um time que não era campeão, as provocações deixam para o lado, né? O Flamengo já tinha mais aquele lance de jogar no Rússio, ou na Praia do Rússio, ser aberto o campo, já tinha populares mesmo que já começaram a gostar, né? Não tinha estádio, né? O Fluminense já tinha um estádio, que aliás é muito bonito. Ninguém podia imaginar que futebol fosse ganhar essa expressão, inclusive. O negócio era caseiro, chegava de noite, provavelmente, eu imagino, ficava uns amigos na rua, um gozando do outro, brincando. O Fluminense era o grande ponto social do Rio de Janeiro, o salão nobre do Fluminense, até hoje, por mais ele é visto como um local de tradição, né? No Fluminense aconteciam várias coisas. Só que a gente está há 100 anos atrás, a própria cidade do Rio de Janeiro era outra, você tinha outros hábitos, você tinha tudo isso. A cultura era outra, você não tem... E a gente não tinha essa questão da paixão clubista, da camisa, você não tinha muito isso. Então, o esporte era mais uma coisa meio amigável mesmo, entendeu? Para mim, pessoalmente, é um orgulho, assim. Eu lembro de todos os meus amigos que são de próximo de mim, sabem disso. Enfim, eu cresci com isso. A paixão do Fluminense, para mim, é uma coisa que sempre teve comigo, sempre teve presente o amor pelo clube, entendeu? Eu, obviamente, fui, nasci no Flamengo, num ambiente flamenguista, não tinha como, né? Então, o Tricolor sabe que a gente está nos 100 anos do Flamengo, tá? E sempre que você tem uma coisa dessas, você quer deixar marcado isso? É, o Gaúcho precisa se esforçar um pouquinho, mas é um craque, joga muito, mas precisa se empenhar mais, né? Isso é o que toda a torcida do Flamengo acha, né? Com o Dek e o Fred, o Fluminense tem um time diferenciado dos outros. Acredito no Abel, acredito nesse grupo aí, vamos seguir em frente. Mas ele, se estiver em algum lugar, né, ouvindo, né, eu acho que ele estaria contente. O Flamengo não tem fim de tomar o papel, não. Ele hoje deve olhar lá de cima e falar, bom, pelo menos todo mundo é Tricolor, tá tudo certo, entendeu? E seguir em frente, entendeu? Mas é orgulho mesmo. Quantos clássicos, assim, tem 100 anos de história como tem o Faflu, né? Acho que... Acho que é claro. Acho que você for ver pelo mundo, você pegar de grandes clássicos, às vezes você tem um time que tem mais de 100 anos, mas é difícil você ter um time na mesma cidade, com mais de 100 anos, que seja uma rivalidade, assim como é o Faflu.